Olha, confesso que é um mix. Sou um mix, como sou uma adaptada. É um mix, mas consumo muito mais informação online, isso é sem dúvida, vídeo e afins online, digital, claro que sim. Mas ligo a televisão todos os dias, sim. Não estou é fixa à programação, sou aquela pessoa do zapping que senta, tirando um ou outro programa que faço questão de ver, como o Governo Sombra, por exemplo, que eu vejo religiosamente todas as semanas, são poucos os programas em televisão que efetivamente me fazem parar para ver. É um sinal dos tempos, não é?